Na madrugada de hoje, por volta às quatro horas da manhã, teve esse militar pressionado com informações de que um indivíduo estava agredindo uma mulher. No local deparou com um autor com a faca imã e na tentativa de abordar ele se dividiu de imediato, já passou a faca no próprio escoço, tentando comprar a própria vida. Deparamos também com duas vítimas esfaqueadas, uma jovem com 21 anos e a sua mãe, na faixa de 5,90 anos. Há informações de que ele estava com elas dentro da casa fazendo despedida alcoólica e a motivação não ficou muito clara. Ele não assumiu a autoria, alegou que havia um terceiro indivíduo e que esse terceiro indivíduo teria colocado a faca na mão dele e determinado que ele assumisse a autoria do síndio e tentasse contra a própria vida. É uma informação que é meio fantasiosa, que ele não indicou quem seria esse autor, que ele ia invadir e não assumiu a autoria do indivíduo. Mas, de qualquer forma, com esses elementos, ele foi socorrido e será apresentado para a polícia, a polícia civil, assim que foi liberado pelos atores da década de Mestres e apresentado como o principal suspeito da autoria do indivíduo. Na casa, havia uma criança de 2 anos, que tinha um filho da vítima de uma idade. Essa criança foi entregue ao conceito da lá e, posteriormente, o pai já assumiu a sua família. E o estado do autor? Ele permanece em Uberlândia, sendo atendido pelo médico e a gente aguarda a evolução do quadro crime dele. Mas, como ele foi consciente e bem orientado, acredito que ele deve ser liberado lá. A lesão não deve ter sido de grande extensão.